Oi gente, eu não sei se vocês estão ligadinhos aí nas mídias sociais, mas algumas semanas atrás surgiu uma tag aí, a hashtag Aletra das Pessoas. E isso foi uma campanha assim, legal, porque você sabe que quando a gente estudava, ou alguns anos atrás, era muito comum que a gente enviasse cartas, recadinhos, bilhetes, e todo mundo conhecia a letra. Eu lembro que quando eu via um bilhete de um amigo meu da escola, podia ser um bilhete anônimo, mas eu já sabia quem era, porque eu conhecia a letra de cada um dos meus amigos. E a nossa letra, ela é uma coisa assim, única, sabe? Ela é só nossa. Por mais que a gente tente copiar, ou aprenda a fazer uma caligrafia diferente, né, fique treinando um A de um jeitinho especial, a letra no final é uma coisa que vai ser só nossa. É uma assinatura que mostra um pouco da nossa personalidade, um pouco das coisas que a gente gosta. Tanto que quando você assina assim, um cheque no banco, ou um documento, a assinatura é o que vai mostrar que você é você, porque a sua letra é tão única, que isso serve até pra comprovar que um documento é seu mesmo. E por isso que é tão legal assim, essa hashtag, essa campanha de mostrar a nossa letra pros outros, porque é uma coisa que muitas vezes a gente não conhece mais. Ó, vou te fazer uma pergunta. Você tá aí com seu paquera, ou seu amigo, e você conhece a letra dele? Se ele escrevesse um bilhete pra você e você pegasse esse bilhete, você saberia que foi ele que escreveu? O problema é que hoje a gente fica tão eletrônico, internético, né, viciado nessas coisas de SMS, WhatsApp, Facebook, todos esses aplicativos, que muitas vezes a gente deixa de conhecer uma coisa tão íntima das pessoas que a gente ama, que é a letra. Por isso que a Unibol me convidou pra mostrar a minha letra, e ela também tá convidando vocês a mostrarem a letra de vocês. Pra quem não conhece, a Unibol é uma marca japonesa de canetas, e eu sempre usei Unibol, principalmente essa caneta, a Lakubo, que é a minha preferida, porque ela é muito gostosa de escrever. Isso pode parecer besteira, mas na escola, essa era a minha caneta preferida, porque ela literalmente deixava a minha letra mais bonita. Não sei se tem com vocês isso, mas quando você escreve muito, e eu era daquelas que escrevia muito, até hoje eu tenho meus caderninhos de anotação, e eu uso muito celular, mas o caderninho eu nunca deixo de lado. Nesses caderninhos, assim, se eu uso uma caneta mais ou menos, que ela é ou muito macia, ou muito dura, ou então se a ponta é muito fina, ou então muito grossa, minha letra sai um garrancho. E é incrível, porque a minha letra não é assim linda e maravilhosa, mas também não é um garrancho de médio. Mas se eu uso a caneta errada, é isso que acontece. Por isso que é importante que você ache uma caneta que seja confortável, gostosa de escrever. E a Lakubo é assim. Pra mim é a melhor caneta do mundo, é a que eu sempre usei. E outra coisa que eu amo nela também, é que ela é tipo um gel. Não sei se ela é gel, mas a cor dela é tão intensa que parece gel. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho certeza que você já pegou uma caneta que você escrevia e ela não escrevia. E aí você tinha que escrever 15 vezes a mesma palavra, porque a caneta não funcionava. Com a Lakubo você não vai ter esse problema. A cor vai ser sempre bonita, intensa, e a letra, gente, vai ficar linda. E aí eu vou deixar uma, assim, uma dica pra vocês. Ó, daqui a pouco tem o dia dos namorados aí, dia das mães acabou de passar. E a gente tem muitas datas comemorativas durante o ano. Que tal trocar aquele cartão que você compra por um que você desenha, por um que você escreve cada mensagem? Escreve uma mensagem em que cada palavra signifique algo realmente pra pessoa que você vai presentear com aquele cartão. Uma brincadeira que eu sempre faço e que funciona muito bem, é sabe quando você visita a casa da sua melhor amiga? Ou então da namorada? Ou então do namorado? Ou então dos seus pais quando você não mora com eles? Eu sempre gosto de escrever um monte de bilhetinhos e deixar eles espalhados por todo lugar. Por exemplo, lá em casa, na casa da minha mãe, eu posso deixar bilhetinhos na cozinha, dentro do guarda-roupa dela, nas portas do guarda-roupa, sabe? Ou entre as roupas que ela mais usa, ou na penteadeira de maquiagem, nas gavetas do banheiro, pode ser até dentro da gaveta da cozinha, dentro do liquidificador ou da batedeira. E esses bilhetinhos tem que ter recadinhos, assim, especiais, sabe? Pode ser um simples amo você, mamãe, ou então feliz dia dos namorados, ou então uma caça ao tesouro, onde o último bilhetinho vai ter uma declaração de amor muito legal. Mas aí quando a pessoa estiver se sentindo bem tristinha, sabe? Sem vontade de cantar uma bela canção, tiver que chegar cansada do trabalho e fazer aquele jantar, quando ela abrir a gaveta de talher, vai ter lá um recadinho seu, dizendo que você ama muito, que gosta de estar pertinho. Então que tal fazer essa brincadeira do caça ao recado Uniball? Sai espalhando bilhetinhos pela casa de quem você ama e deixa a pessoa achar. Você vai ver que dois meses depois, a pessoa ainda vai estar achando o bilhetinho e te agradecendo por momentos tão gostosos que vocês estão passando meio que juntos, né? E o mais legal é que esses bilhetes surgem em oportunidades muito, assim, oportunas. Quando a pessoa está mais estressada, precisando de um abraço e de um carinho, é que ela vai encontrar um bilhete. E é sério, gente, eu sempre faço isso e esses bilhetes salvam relacionamentos. Então, ó, vamos chegar na casa do namorado, espalhar um milhão de bilhetes na casa dele e deixar a magia acontecer. E não se esqueça de mostrar a sua letra também, porque eu quero conhecer a letra dos meus leitores. Conheço os comentários de vocês e as fotinhos aqui do YouTube, lá no blog, até do Facebook. Mas eu quero conhecer a letra de vocês, quero saber quem é que tem garrancho e quem não tem. Então, escreva um bilhetinho bem bonito e poste a foto da sua letra com a hashtag a letra das pessoas com o Uniball. Quero ver a sua foto lá, viu? E, ó, acesse o site da Uniball, www.uniball.com.br barra a letra das pessoas. Lá está rolando uma campanha super legal com a letra de várias pessoas famosas. Lá você pode conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade de cada pessoa, através da letra dela. E vai saber também qual é a caneta Uniball preferida dela. Beijão! E até a próxima! E até a próxima!